Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal PH Tutoriais e é o seguinte, a Caixa Econômica Federal começa hoje os pagamentos do mês de março do Auxílio Brasil tá certo? Todas as pessoas vão receber a partir de hoje até o dia 31 de março com exceção dos sábados e domingos tá certo? Ontem através de comunicado do presidente da república junto com o presidente da Caixa Econômica Federal a Caixa também anunciou uma grande novidade para todos, não só para quem faz parte do Auxílio Brasil como também para a maioria dos brasileiros. Ontem a Caixa anunciou que vai emprestar dinheiro para negativados ou seja, quem está com nome sujo, nome no Serasa SPC também conseguirá fazer empréstimos com a Caixa Econômica Federal de até mil reais. Eu vou passar para vocês em uma outra ocasião essa notícia, essa grande surpresa da Caixa Caixa Econômica com mais tranquilidade, mais específico em outro vídeo, mas agora falando do Auxílio Brasil este aqui é o calendário, tá certo? Começa então hoje no dia 18 de março para beneficiários com o NIS final 1 NIS final 2 no dia 21 de março na próxima semana, NIS final 3 dia 22 de março, NIS final 4 dia 23 de março, NIS final 5 dia 24 de março NIS final 6 25 de março, NIS final 7 28 de março, NIS final 8 29 de março, NIS final 9 30 de março e NIS final 0 31 de março compartilhem ao máximo esse vídeo para que todos recebam essa informação, quem ainda não está com o calendário que se atualize, tá certo? Todos vocês vão receber 400 reais. Ah PH, está com algum problema aqui no meu Caixa Tem? Não sei o que está acontecendo? Vá até uma agência e faça o saque no dia aí do seu NIS, mas todos a partir do dia que você recebe já está aí com o seu valor também no Caixa Tem. Se você não quer ir na agência fazer o saque, você pode movimentar pelo Caixa Tem, fazer transferências ou até mesmo o PIX aí do seu próprio Caixa Tem. Lembrando sempre na sua data de pagamento aí os 400 reais já vai aparecer lá no seu Caixa Tem, tá certo? Lembrando que esse mês não tem auxílio gás para ninguém se você está se deparando com um valor menor, você que recebe o auxílio gás, não se preocupe, é porque nesse mês não tem auxílio gás, infelizmente, então você vai receber aí um valor menor, cerca de 50 reais a menos do que o mês passado porque é referente ao valor do auxílio gás. Tá certo, pessoal? Novos aprovados que estão sem o cartão também conseguem receber com tranquilidade pelo Caixa Tem ou aqueles que têm cartão poupança fácil ou simplesmente na sua data de pagamento vá com o documento com foto lá na agência da Caixa para fazer o saque ou também algumas pessoas estão dizendo que na lotérica também é possível com o seu documento, pessoal. Com o seu documento e com sua carta que você recebeu, você novo aprovado, que chegou no seu endereço dizendo que você é um novo aprovado, você também consegue nas lotéricas, tá certo, pessoal? Pois bem, então é isso que eu tinha para passar para vocês de mais importantes. Cartão não vai chegar nesse mês, tá certo? Não vai ter novo cartão ainda nesse mês, provavelmente começará a chegar no mês seguinte. Tá certo, pessoal? Então é isso. Não temos o número oficial ainda de novos aprovados agora no mês de março, mas foram muitos aprovados, tá certo, pessoal? Assim que eu tiver também essa informação, eu venho compartilhar com vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, clica no gostei, hein, pessoal? Bora, bora, bora clicar no gostei aí que não custa nada, ajuda muito. Então clica no gostei, cedo o dedo no like aí para fazer esse vídeo chegar para mais pessoas. E voltamos hoje ainda com muitas informações. A Caixa está com várias novidades e eu venho trazer para vocês ao longo do dia. Um grande abraço a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.